Olá galera, bem-vindo ao canal Barbeiros de Sucesso, eu sou o Flecha e hoje eu vou falar por que acordar às 5 horas da manhã pode transformar a sua vida. Muitas pessoas me perguntam por que motivo acordar às 5 da manhã? Por que o Ayrton vai fazer esse desafio comigo pra acordar às 5 horas da manhã? A ideia como um todo é tornar a vida dele mais produtiva e a de qualquer pessoa. Quando a gente tende a chegar do trabalho cansado e fazer as nossas atividades, a gente tende a não ser tão produtivo e eficaz como a gente seria na primeira hora da manhã. Porque é muito comum a gente sentar pra fazer qualquer coisa e mexer no celular, ou alguém te chamar, tu conversar com a tua mulher, com a tua mãe, com o teu pai, não sei. Alguém vai estar acordado nesse horário pra te incomodar no que tu quer produzir. Às 5 horas da manhã é um silêncio absoluto, não tem WhatsApp tocando, não tem Stories pra assistir, não tem nada de novo pra fazer. Então tu já começa de manhã eliminando as chances de tu procrastinar, porque tu simplesmente já pegou e tu já fez o que tu tinha que ser feito. Mas, ah, mas eu não consigo, eu não sou um cara matinal. Eu também não era um cara matinal. Porque a gente é qualquer coisa que a gente quiser ser, desde que a gente tenha clareza no que a gente quer fazer e propósito num objetivo claro. Ah, mas eu não vou conseguir, mas é porque eu trabalho bastante. Eu trabalho 12 horas por dia e ainda assim acordo às 4 e meia da manhã, corro, faço academia, leio pelo menos uma hora por dia e depois venho trabalhar 12 horas. Se eu consigo, tu também consegue. Então é parar de dar desculpa. E como a gente falou no vídeo anterior, simplesmente tirar as metas do papel com o método e fazer sem desculpa e sem mimimi. Mas afinal de contas, por que acordar às 5 da manhã é bom? Vai transformar tua vida. Primeiro naquela sensação de tipo, quando tu cumpre esse objetivo, principalmente pras pessoas que não são matinais, é simplesmente uma sensação incrível. Eu não acreditava que eu seria capaz de fazer isso e ser constante. Eu comecei e parei diversas vezes porque é complicado. Mas depois, quando tu começa a fazer isso constantemente, é maravilhoso porque quando tu cumpre um objetivo difícil como esse, as outras coisas durante o teu dia e qualquer outra coisa fica mais fácil. E quando tu começa a fazer as coisas pela manhã, tu já fez todas as suas atividades e tu chegou na barbeiria com o dever cumprido. Então se tu não quiser fazer mais nada durante o dia, se tu quiser só relaxar e trabalhar e não produzir, não estudar corte, não fazer nada, show de bola. Também é muito importante ressaltar que acordando às 5 da manhã, isso te obriga a tu criar uma rotina na tua vida. Isso te obriga a tu ter um horário pra dormir e um horário pra acordar. Isso é extremamente importante. Rotina. Vai de encontro aquela questão de tu fazer as tuas metas e tu ter um método pra tu cumprir todos os teus objetivos. Porque quando tem uma rotina na tua vida, tu vai ter que dormir tal horário. Ah, mas eu não consigo porque normalmente quem não consegue dormir cedo é porque fica no Instagram, ou fica Netflix, ou fica alguma coisa. E quem tá aqui é porque tá buscando mais. E se tu tá buscando mais, tu tem que ter uma rotina pra alcançar os teus objetivos. Não é simplesmente fazer ela louca. Como o Ayrton me procurou, ele falou que ele quer ser mais produtivo no canal dele aqui. Ele quer fazer mais vídeo, ele quer gerar mais conteúdo e ele quer fazer os exercícios físicos dele pela parte da manhã. Exatamente isso. Porque depois que ele chegar em casa, ele falou que ele tem insônia. Então vamos trabalhar isso na questão de que ele vai chegar cansado do trabalho. Ele já vai ter feito todas as coisas dele, aí ele só chegar, ele não vai ter que editar vídeo, ele não vai ter que fazer nada. É só chegar e descansar. É importante que tu não pegue e faça de uma maneira drástica, porque assim tu não vai conseguir ser constante. Nada que é muito incômodo e que tire totalmente da zona de conforto, vai ter constância. A constância, ela só vem com o tempo. Pequenos hábitos, pequenas conquistas, pequenos objetivos. É exatamente assim que eu trabalho com os meus alunos. Para que eles consigam ter a sensação de micro objetivos. Micro hábitos formam grandes hábitos. É, eu acordo todo dia em horas da manhã. Acorda agora às 5 da manhã. Um dia pronto. E às 5 horas da manhã é um horário que... Simbólico. Exatamente. A ideia é ser produtivo. Se tu consegue ser produtivo no que tu quer em 1 hora, então acorda 1 hora mais cedo. Se tu consegue ser produtivo com 30 minutos, seja produtivo no que você quiser, no tempo que você quiser. Beleza, galera? Para transformar a vida de vocês, se inscreva no canal, dá um like. A gente se vê no próximo vídeo. Valeu! Tchau, tchau! Obrigado.